Olá, você vai ver nessa edição, Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social do TCE de Mato Grosso propõe a adoção de medidas corretivas e de melhorias à saúde pública. Maestro, residente nos Estados Unidos, apresenta técnicas vocais ao coral do Tribunal de Contas. Os detalhes agora no TCE Notícias. Durante esse primeiro semestre de 2023, a Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social do TCE de Mato Grosso realizou inspeções, capacitou servidores, lançou até uma ferramenta que auxilia a transparência da gestão pública. Acompanhe na reportagem um balanço das ações desenvolvidas por essa comissão. Ações sensíveis e de extrema relevância voltadas à população de Mato Grosso têm sido realizadas pela Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social do TCE de Mato Grosso. Uma das grandes realizações dessa comissão, presidida pelo conselheiro Guilherme Antônio Maluf, está a realização da capacitação Estratégias para o Fortalecimento da Imunização nos 141 municípios matogrossenses. As palestras, ministradas na Escola Superior de Contas, reuniu gestores da saúde pública e profissionais responsáveis pela vacinação. A preocupação com a baixa cobertura vacinal no Estado foi enfatizada pelo presidente da comissão. Tudo tem que passar pelos servidores. É um exército que está na ponta, que dá origem à ação de vacinação. As campanhas são importantíssimas. Mas se você não tiver servidores capacitados, não adianta nada fazer marketing, convocar a população. Isso, de uma forma ou de outra, acaba não sendo eficiente. Instituída na atual gestão do TCE, sob presidência do conselheiro José Carlos Novelli, a comissão, inclusive, propôs a adoção de medidas corretivas e de melhorias voltadas, por exemplo, a inconformidades e fragilidades constatadas no programa MT Mais Cirurgias, filas de cirurgias eletivas e exames de alta complexidade do Sistema Único de Saúde, o SUS. E, recentemente, a Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social aderiu ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal, coordenado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O vice-presidente da comissão e corredor-geral do TCE, conselheiro Antônio Joaquim, foi quem participou da solenidade, representando o Tribunal de Contas. Ainda entre os grandes feitos da comissão está o lançamento do Radar Saúde, um módulo do Sistema Radar de Controle Público. Nessa ferramenta, há informações sobre o setor nos 140 municípios do Estado, auxiliando a transparência e subsidiando as políticas públicas. Uma plataforma digital que o objetivo é dar transparência sobre os investimentos, sobre os equipamentos existentes em seu município, mas, sobretudo, começar a idealizar um programa de avaliação da eficácia das políticas públicas na área da saúde. Em continuidade aos feitos da comissão, também foram realizadas inspeções nas unidades de pronto-atendimento e policlínicas de Cuiabá, com o objetivo de verificar denúncias de supostos boicotes durante a intervenção do Estado. Dessas fiscalizações, saíram relatórios que levaram apontamentos de melhorias nos atendimentos da rede secundária. Que seja criado um programa para a recuperação física das unidades básicas de saúde. Isso é muito importante, nós não temos uma unidade padronizada, nem no Estado, nem no município de Cuiabá. De repente, isso possa ser uma iniciativa em parceria com o Estado. Mas, de qualquer forma, as unidades básicas de saúde de Cuiabá, muitas delas carecem de reforma. Vem também um indicativo, uma recomendação, para que se promova um planejamento estratégico de mais curto prazo sobre a questão da assistência farmacêutica no município de Cuiabá. Nós temos ações repetidas de descarte de grandes quantidades de medicamentos vencidos. Isso não pode se repetir. Então, isso vem algumas recomendações para que isso não volte a acontecer. Estamos fazendo uma recomendação que se abra um terceiro período de fila de cirurgia, aí que for necessário, que seja até feito em 24 horas, ou que seja o que a gente chama de um programa de corujão à noite, para as pessoas fazerem essas cirurgias à noite, porque 70 mil pessoas na fila de cirurgia, só nos horários normais, vai ser impossível nós avançarmos para resolver essas filas de cirurgia. Outra ação desenvolvida pela comissão, que tem o conselheiro Guilherme Antônio Malufi como presidente, foi o início do levantamento no sistema de regulação dos exames e consultas do Estado. E o TCE, por meio dessa comissão, também promoveu o curso de contratos de gestão com organizações sociais na saúde, controle e fiscalização, e disponibilizou um boletim informativo específico. Na área da assistência social, foi recomendado que as secretarias de assistência social e cidadania do Estado e dos municípios adotem mecanismos para atualização e regularização dos registros com inconsistências no Cadastro Único, o Cade Único, que regulamentem a política da assistência social e dos benefícios eventuais, por meio de uma única lei. E que o governo do Estado adquira um sistema próprio para dar celeridade e efetividade ao cadastramento e monitoramento das famílias em situação de vulnerabilidade social. Essas são algumas das atividades realizadas e muitas outras estão por vir. Tendo em vista a transformação tecnológica e o fomento à cultura do empreendedorismo e da colaboração, o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro José Carlos Novelli, criou o Laboratório de Inovação. A portaria que oficializa a criação desse laboratório foi publicada no último dia 10 e prevê um espaço livre para o desenvolvimento de soluções criativas e inovadoras, alinhadas à visão estratégica da Corte de Contas. Segundo o presidente da instituição, o local será um ambiente reflexivo e colaborativo, onde serão explorados ideias, conceitos e metodologias que resultarão no aperfeiçoamento das atividades do controle externo. A criação da unidade leva em consideração critérios estabelecidos pelo Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e pela Lei nº 13.243, que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa e à capacitação. Vinculado à Escola Superior de Contas, o laboratório também terá papel importante na execução do planejamento estratégico de longo prazo do TCE, já que é um instrumento eficiente no avanço da administração pública gerencial. Dessa forma, a novidade reforça a principal meta desta gestão, que tem atuado com foco na orientação e aproximação com os jurisdicionados para garantir o aprimoramento do serviço público em todos os 141 municípios do Estado. O ensaio do coral do TCE de Mato Grosso contou com a participação do maestro Natan de Matos Ferraz, que há mais de 20 anos atua nos Estados Unidos. Veja como foi esse encontro. O ensaio do coral do Tribunal de Contas de Mato Grosso foi diferente. A presença do maestro Natan de Matos Ferraz, que há mais de 20 anos mora nos Estados Unidos, enriqueceu e ampliou o aprendizado técnico vocal dos alunos do coral esta semana. De início, práticas de relaxamento corporal, seguido de um aquecimento vocal. Cuiabano, porém, vivendo mais da metade da vida em Nova Iorque, o maestro em visita à capital recebeu o convite para reger por um dia o coral do Tribunal de Contas Mato Grossoense. Musicista desde os três anos de idade, Ferraz se formou na área de música em uma faculdade americana. Eu nunca fiz meu trabalho fora dos Estados Unidos. Então, para mim, poder compartilhar isso é uma honra. Eu estou muito, muito ansioso, com muita felicidade no coração. É uma honra. Certamente ele vai contribuir muito com o seu trabalho, com a visão, uma visão cultural diferente, distinta da nossa, brasileiros. E certamente vai contribuir muito para o coral. A gente vai colher frutos dessa experiência por muito tempo. A música Remember, de sua autoria, encheu os alunos de mais inspiração ainda. Vamos mostrar aí, para quem estiver assistindo um pouco desse talento maravilhoso, por favor. A música Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho